Salve galerinha, aqui fala o Wellington. E eu sou o Joel. Hoje a gente vai reagir ao trailer que saiu lá do FNAF e o nome é O Pesadelo Sem Fim. Aham. Não sei quando é que vai sair esse filme aí, mano. Eu espero que saia logo que eu quero assistir porque assim... É que ela tá no hypezinho. É, tipo assim, eu apesar de a gente não conhecer tanto assim de FNAF, a gente já viu muitos vídeos sobre... Isso. Já vimos aí, um dia esse a galera tá pedindo pra reagir a história de FNAF do canal Cory. Mano, a gente reagiu a esse vídeo há muito... Há muito tempo já. Há mais de anos, tá ligado? Então procure aí no canal que você vai encontrar, é um vídeo muito da hora. O Cory sempre tá postando, atualizando informações sobre esse jogo. A gente tem um jogo... Ah, é? No dia que eu fui jogar em live, infelizmente não tava dando pra telar porque tava dando um probleminha aqui no OBS. Mas não deu certo, não? Não deu certo. Ah, uma pena. Tipo assim, quando... Porque assim, abriu o jogo, entro no OBS pra telar, né? Sim. Só que na hora que o cara sai do jogo pra entrar no OBS, o jogo fecha. Nossa, aí é sal. Aí é pá, né? Mas é isso. Mas cara, bora lá. Bora ver como é que vai ser esse filme aí, boy. Tudo na descrição. No canal do fãs de cinema, né? Segue a gente na hostinha, que é onde a gente faz lives, assistindo... Isso, filme. Estamos assistindo atualmente o Pacificador e Black Clover, corre lá. O anime e tudo de bala. Segue a gente no nosso canal de vlogs e no Instagram. Tudo na descrição, mano. Na moral, bora pro vídeo. Play. Hi, this is Mike. I was just calling to see if that job that you offered was still available. Yes. The security guard. I will take anything. This place was huge in the 80s with the kids. They shut it down years ago. The owner is just not ready to let it go yet. I will work and you will sleep. I understand. Nossa, mano. Olha o B.O., olha o B.O. O que é isso? O que é que você tem que fazer é o B.O., olha o C.O. The owner is on the monitor. Posso te ajudar, policial? Você ainda conhece eles? Eu já gostei do filme, policial, diga oi? Tá. Nossa, que louco! Nos anos 80, os filhos morreram? A polícia procurou freddy de cima até baixo. Olá? Eles nunca encontram eles. É por isso que o lugar está desfazendo. São filhos que possuem robôs gigantes? Obrigado por sua atenção. Tecnicamente, eles são animatronics. O que eles quererem? Eles quererem fazer ela como eles. Papi! Diga-me como parar eles. Diga-me como parar eles. É demais. Papi, vá! Caraca! Onde está? Onde está? Onde está? Para a fanbase vai ser muito foda. O problema é agradar os críticos, né? É verdade. O grande problema é os críticos. Que no final de tudo acaba influenciando bastante a opinião dos outros, né? Aham. Mas, pô, para a fanbase deve ser uma parada muito louca estar lançando esse filme. Eu acho que não vai ser um terrorzão daqueles, mas vai ser um clima legal. Eu acho que vai ter um clima da hora, cara. É verdade. Porque esse jogo, dependendo do jogo, dá um surtinho bacana, tá ligado? Verdade. E, cara, muito foda, né? Porque é um jogo que tem muito fã. Verdade. A gente conheceu não tem tanto tempo, né? Até porque a gente não jogava esses joguinhos. Mas, pô, que foda, mano. Que bom que está trazendo um filme aí. O trailer eu achei bacana. Achei da hora. Acho que vai ficar legal, hein? Acho que vai ficar legal. Quero ver. Verdade. Se você gostou aí, se inscreve no canal. A gente não vai fazer uma análise aqui, se você está esperando sobre o trailer. Até porque a gente não manja tanto. É isso. É que é só pelo que a gente assistiu mesmo. Então, se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. Tamo junto. Até a próxima e tchau, tchau.